E ter o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. 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 E continuarei dedicando cada dia, cada hora, cada minuto da minha vida Por todos aqueles que só dedicam as suas vidas a si mesmos E a realizar os seus desejos pessoais O perfume que eu senti instantes atrás, quando estava terminando o filme Foi um sinal da senhora para mim, não foi? Eu sabia Eu sabia que era um milagre Sim, eu já me sinto bem melhor Sim, eu precisava de tudo isso Tudo isso hoje Para renovar a chama de amor dentro de mim Estou animado de novo Sim, eu já me sinto bem melhor Sim, eu já me sinto bem melhor Meu amado filho Marcos Venho do céu Novamente hoje para dar a minha mensagem aos meus filhos Por meio de você Que eu escolhi e elegi Mesmo no ventre da sua mãe Para que você fosse meu porta-voz E meu embaixador ao mundo inteiro Sim, chamo os meus filhos novamente Somente a abrirem os seus corações A minha chama de amor Somente quando tiverem esta minha chama de amor Conseguirão amar a Deus Sobre todas as coisas De todo o coração Como ele pede no primeiro mandamento Somente quando tiverem a minha chama de amor Poderão amar a Deus como eu o amava Com todas as minhas forças Estando disposta A tudo fazer por ele A tudo sofrer por ele E a abraçar todas as cruzes da vida Por amor a ele Somente quando tiverem a minha chama de amor Poderão verdadeiramente dizer não A todas as tentações do maligno A todos os maus desejos Da natureza corrompida Do eu de cada um E somente assim Poderão ser vencedores do mundo Vencedores de si mesmos Vencedores do maligno Sim, a natureza corrompida Que é fruto do pecado original Com o qual cada um nasce Faz brotar no coração O desejo das glórias Dos prazeres Das vaidades mundanas Sim A natureza corrompida Deseja estas coisas Satanás oferece a tentação E se o ser humano Não tem a minha chama de amor Por Deus e por mim Troca Deus pelo mundo Troca o meu filho Jesus Traindo-o como Judas Traindo-o como Judas Pelas vis-moedas Dos bens Dos prazeres Das vaidades Dos aplausos deste mundo Somente com a minha chama de amor A alma pode renunciar e dizer não a tudo isso Vencer tudo isso E ser superior a tudo isso Esta minha chama Eu a dei Aos santos e aos santos e aos mártires Que me pediram esta graça E desejaram esta graça Com todas as forças de seus corações Eu estou disposta Eu estou disposta A dá-la a todos aqueles que a quiserem Para que possam chegar A verdadeira santidade Você meu filhinho Desejou esta graça E me pediu Esta chama Com todas as forças Há trinta anos atrás E eu Dei a você Porque você renunciou a tudo A sua própria vontade Aos seus planos Aos seus desejos pessoais Para agradar somente a mim Amar somente a mim Servir E dedicar-se somente a mim Por isso Se tornou muito digno De ter a minha chama de amor Você a recebeu E você a aumentou Dia após dia Ano após ano Com mais orações Mais renúncias Sacrificando tudo aquilo Que você mais amava Por amor a mim Seu sossego Sua paz Seus sonhos Seus planos pessoais O amor das pessoas O amor das pessoas Mais queridas Mais caras Você sacrificou A sua reputação Seu nome Sua honra Sua família Sua saúde Sua juventude Seu corpo Sua alma Totalmente por mim Como Como posso Posso eu negar Qualquer coisa A você Como posso Não me entregar Toda também A você Como posso Não dar Toda a minha chama De amor a você E qualquer graça Que você queira Para a salvação De sua alma Não Não posso Te negar nada Não posso Negar nada A quem Nada me negou Não posso Deixar de dar Tudo A quem Deu tudo Para mim Tudo por mim Por isso O seu desejo De receber a minha chama De amor Em grau máximo Para que você se torne Chama incessante De amor Por mim Que não sofre Interrupção Nem de dia Nem de noite Será realizado Sim O seu sonho Será realizado E em breve Porque você Filho meu É muito Digno Desta graça E de muitas Outras mais Se os meus filhos Do mundo inteiro Fossem como você E te imitassem Eu também Daria a eles Esta chama Mas estão ainda Tão longe E são tão Diferentes de você Ainda tem tantos Desejos pessoais Tantos apegos Ainda procuram Tantas coisas Que não são A minha chama De amor E trocam Tantas vezes O meu filho E a mim Como Judas Pelas Vias moedas Dos aplausos Dos prazeres Mundanos Terrenos Pela própria Vontade Pelos próprios Planos Pessoais Por isso A minha chama De amor Não pode Entrar neles E não pode Realizar nada E o meu plano Fica sempre Mais atrasado Retardado E falhado Porque necessito De apóstolos Semelhantes A você E eles Não querem Isto Por isso Infelizmente Você é Sobrecarregado Com o peso De tantas Responsabilidades Tarefas E também Cruzes Sofrimentos Para espiar Os pecados Que eles Cometem Sim Tudo Que tem Acontecido A você São cruzes Para espiar Os pecados Dos outros Mas seja Forte Meu filho E não Desanime Porque quanto Maior For a sua Cruz Maior Também Será o seu Prêmio Seu galardão Suas coroas De glória No céu E maior Também Será a vitória Eu Estou sempre Com você E nunca Te deixarei Sim Continue Crescendo Cada dia Mais Na minha Chama De amor Para que Esta chama Quando atingir O grau Máximo Unida A minha Segue Neutralize Aniquile De uma vez Por todas O meu inimigo E os seus Sequazes E finalmente O meu coração Imaculado Triunfe No mundo Todo Fazendo Com que A mística Luz Do meu coração Dissipe De uma vez Por todas Todas as trevas E traga A luz Dos novos Céus E da nova Terra Para o mundo Inteiro Que os meus Filhos Continuem Rezando O meu Rosário Todos os Dias Com Coração Pois Ele é Um Meio Seguro Para se Chegar A minha Chama De amor Possuí-la E Radiá-la Para o mundo Inteiro Feliz Aquele Que se Mantiver Unido Muito Bem Unido A quem Tem A minha Chama De amor Pois Assimilará Esta chama E arderá Nesta chama Tal como Uma pessoa Que se aproxima De uma fogueira Dela Recebe o calor E fica Completamente Aquecido E abrasado Por ela Eu Transformarei Esta Alma Na própria Semelhança Do meu coração Abrasado Pela chama De amor Do Espírito Santo Eu a Plasmarei E Assim como O metal Lançado Ao fogo Se funde E adquire A forma Do recipiente Em que é lançado Assim também Esta alma Se tornará Semelhante Ao meu coração E adquirirá O formato Do meu próprio Coração Abasado De mística Chama De amor Pelo Senhor Somente Quando a alma Possuir A minha Chama De amor O Espírito Santo Virá a ela E fará Morada Nela Comigo Como eu Eu fiz Na sua Alma Meu filho Amado E somente Quando todas As almas Do mundo Possuírem A minha Chama De amor Finalmente O segundo Pentecostes Acontecerá Será através Da sua Voz Do seu Trabalho Dos rosários Meditados Feitos por você Por meio Dos filmes Abrazados De amor Por mim Feitos por você Que esta Minha chama Se propagará E finalmente Atrairá O Espírito Santo Ao mundo Quanto a você Meu filhinho Carlos Tadeu Alegre-se Pelo filho Que dei a você No qual Habito com o Espírito Santo Noite e dia E que Tão jovem Tão novo Se tornou Muito digno De possuir A minha Chama De amor Una-se Cada vez Mais a ele Assimile-se Cada vez Mais a ele E você Também terá Esta Minha chama De amor Em grau Máximo Se tornando Chama Incessante De amor Alegre-se Porque não Revelei Todas as Coisas que Te disse Nesses sete Anos de Mensagens Aos grandes E aos sábios Deste mundo Mas revelei A você Meu filho Muito amado Que guardo Com ciúme No meu Coração Imaculado Você é meu E deve Continuar Seguindo Pelo caminho Que te tracei Abra Seu entendimento E seu coração Ao amor Místico Sobrenatural Em pura Transformação Para que você Possa Como o filho Que te dei Tornar-se Chama Incessante De amor É o caminho Da teologia Assética Mística Que você Deve seguir Para subir Até os Maiores Cumes Da santidade Do amor E da união Com Deus Eu Estou com você E dei a você Um filho Que conhece Este caminho E que te levará E você Por sua parte Deve curar A humanidade Dele Com o amor Do seu coração E assim Nesta troca Incessante De amor Das duas Almas De pai E filho Os dois Crescerão No verdadeiro Amor E subirão Até os Maiores Cumes Deste amor Desta união E desta vida Total Em Deus Eu Desejo que os meus filhos Continuem rezando o rosário Meditado Do meu filhinho Marcos Gravado por ele Todos os dias Pois é o que mais Tira espadas de dor Do meu coração Com ele Vocês sentirão E crescerão No verdadeiro Amor Por mim Sentirão a necessidade De me amar De me consolar De me desagravar De dedicar As suas vidas A mim Imitando Desta forma O meu filhinho Marcos No verdadeiro Amor Pelo meu Doloroso Coração Eu amo Todos aqueles Que divulgam As minhas mensagens Trabalham E sofrem Por mim Eles serão Recompensados Pelo meu filho Largamente Na vida Mas muito mais Na hora da morte Aqueles Que trabalham Com meu filhinho Marcos Fazendo As minhas imagens Serão Recompensados Pelo meu filho Jesus Abundantemente Na hora da morte Com muitas E grandiosas Graças Que lhes abrirão Um caminho Certo Para o paraíso A todos Eu abençoo Com amor Agora De Poumã De Fátima E de Jacarei Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos chegar, ali estarei viva levando as grandes graças do Senhor com a minha filha Tatiana e Lívia. Amém. para que sejam felizes e deixo a minha paz. Continue, meu filho Marcos, divulgando a todo mundo o milagre da chama da vela que fiz, que realizei em seu corpo, como fiz com a minha filhinha Santa Bernadette, confirmando de uma vez por todas a verdade das minhas aparições aqui a você, porque este grande milagre até hoje, inexplicável para os seres humanos, é a grande luz que faço brilhar neste tempo de tantas e densas trevas, de confusão e apostasia. A todos deixo a paz. A todos deixo a paz.